Eu canso! Os itens diários, os itens diários vai ter uma... Aquela... Mano... Já... 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 Tô na live! Eu tô falando de um adividente aqui! Já tô na live, rapaz! É um monte de novo! É um monte de novo! É um monte de novo! Ou talvez não vai ter um monte de novo! Vai vir, vai vir, ó! 57... 55... Se vier o Felipe... É só uma mulher que passa mais rápido! Se vier o Felipe... Se vier o Felipe... Se vier o Felipe... Bah mesmo! Eu acho que tá muito feio! Deixa eu ver se eu... Oh! A minha resolução... O jogo fica pixelizado! Eu tô jogando Minecraft, parece! Fala com certeza! Eu vi minha skin preta e branca chamada Overtapped! A maioria de Xochota cheia! Quem deram a força de porra! Que... É... Ô! Vou tomar um strike aqui por causa do Felipe, mano! Tá falando mais? Tá falando mais? Tá falando mais? Tô, né, cara! Ó! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Uh! Ha! 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 3... 2... 1... E agora? E agora? Falei, porra! Nossa, velho! O cara é muito bom mesmo, mano! Tô! 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 더!! Tô! Eu vou conseguir pra sempre eu desco galera! Ei, que Sweem! Tá ao vivo, tá ao vivo Tô ao vivo Sim, agora eu já saí Tá, agora tá Nasck Demais, eu vou abrir aqui, mano Meu celular pra responder os inscritos Tá ligado? O Strite Então, caralho, é o que eu vou fazer, porra Só que eu não vou responder pelo PC Porque eu não Eu gostei de 200 bucks nessa merda aqui Quando é que você lançou essa porra aí, velho? Ah, que tempo, caralho Meu Deus, eu comprei o pé de dano-papeu, mama Grande bosta Grande bosta, nada Dá pra fazer uns pés de dano-papeu fundido com os caras, velho Jep, carregado Vou estar no meio de tiroso, tem que passar o pé de dano-papeu Aí o Stritezinho ali mandou Mandar um salve aqui Vou mandar um salve pra ele, né, caralho Eu sou foto, tá ligado, mano E é nóis Humilde Oh, mano, eu sou humilde demais, mano Vamos retenir, oh Oh, não, 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 vamos retenir Oh, 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 oh A Authentic Games Twitch Chowars Twitch Chowars Twitch Chowars Twitch Chowars, mano Twitch Torres Twitch Torres, velho Chowars Chowars Meu Deus, eu falo inglês muito fino no fino Mano Fisk, fiske em inglês e inglês é fiske, mano Não, eu faço xiei, fiske é uma merda, xiei é melhor Eu fazia yazd, meu irmão Quando você vê, you are speaking Inglês e japonês é fiske Oh, oh, eu vou morrer Se eu morrer, eu vou morrer Mano Ah, meu, eu convoquei com o Kleine Kleine, Blaine, Simples, Chowars Nossa, eu achei muito de caça a primeira arma Oxe, mano, primeira arma Corno, macaco Caralho, que agressividade Vai te fuder, seu macaco Tá ligado que vai ser preso por racismo Oh, mano, tá ligado que tá ao vivo, né, mano Pois é Tem que ir, tem que ir mesmo Só apaga o meu, wey, aqui Que hora ainda? Meu, caralho, velho Apaga, ah, muita live Não, fala ainda, agora que todo mundo já ouvi Ah, não, clica Ah, velho, que bagulho bugado, mano Ah, olha isso, mano Olha que jogo de merda Mano, é uma processo, oh, filho Peraí, então, mano, agora que vai dar processo Oh, mano, eu só tenho um revólver e um... Uma granadeira, velho Oh, aqui tem uma ponta Nossa, tá... Não sei quem foi o Corno que eu bomei os loot aqui Ah, velho, esse jogo é pouco bom, velho Tá muito largado, mano Eu tô muito largado, velho Todo mundo tá largado Nossa, tá muito largado É sempre o começo do Corno que eu faço É sempre o começo do Corno que eu faço Ah, hein? Já perceberam isso? Meu Deus, minha marreta não bate Minha marreta Caralho Oh, o doi é estuprador, não pode mencionar ele Oh, cala a boca, ele pode falar isso pra mim, vai É, não pode falar isso pra mim, vai É, ô, mano, para Ai, pai, para Meu Deus, velho, eu tô muito dentro de lá Vai me dar strike, mano Eu não sei quem é que tá assistindo, mano É que me... É, mano, eu quero grana, tá ligado Como é que eu vou comprar meus V-Bucks, velho? É, mano É, mano Eu quero que eu sou um orgulho pra adotar os inscritos, meu Vai te achar não mesmo? Vai te achar não, meu irmão Vai te achar não, meu irmão Vai te achar não, meu irmão Ô, Felipe, tu quer ver se não é pra... Sim, disse que você já gastou mais de 10 mil reais, meu irmão Mãe do meio Quem gastou mais de 10 mil reais? Eu Eu? Meu, fala pro Razer que você já gastou mais de 10 mil reais, meu irmão Falar pra quê? Ah, pra Razer? Razer, olha aqui, mano Eu tenho um mouse aqui de vocês Eu gastei mais de 10 mil reais com vocês, tá ligado? Vocês vão me dar um patrocínio agora Pede patrocínio pra like também Ô, aqui tem outro xildão Kruger, tem um xildão aqui Eu tenho xildinho Tinha Tem mais um aqui Na real, agora tem um xildão Dá pro xild ficar full child Full criança Ah Ah 10 mil reais Mãe, mas 10 mil reais com o Razer é pouco, velho Só pra ter 4 mil Ô, Felipe, pera, eu vou te dar xildinho Eu não, então Eu gastei... Vou dropar aqui em cima, ó Aqui em cima Ô, caralho Ô, o... 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 jep tem bagulho... Childão Eu tenho o xildão, relax Não, não, eu não peguei o xildão O Clay pegou Tá ligado? Isso lá a gente é roubado um xildão aí Roubou o xildão Baula esse cara, vai roubar meus baulos Tem mais um xildão aqui embaixo que a live é dele Agora ele acha que a gente roubava os baulos Ele acha que tem direito agora É, só porque ele é um preto que tá fazendo live Pelo amor de Deus Não Para que não veio uma heavy dourada Ai, pai, para Pegaram uma... Pegaram comigo, rapaziada Pegaram comigo, rapaziada Pegaram aqui DJ... Clevers Ney, teco teco Mentigo, tu tá com a gente, seu... Deus Comigo Eu tô levando o kit, relax Tem cara, tem cara... Caralho, tem cara, velho Tem cara com coitinho, sabe? Eu protegi o Felipe Eu botei o telhado Cadê o cara? Ah, não, foi o Jeff É, foi em mim Que, velho Onde é que eu tomei, mano? O cara tá com 10 de vida, velho Tem cara aqui atrás também Filha da puta Filha da puta, mano Um de vida, velho Tem cara que coitinha, vai morrer Vejo Velho, eu to Rusty Velho, eu fiquei com um de vida Caralho, cara Caralho Caralho, eu te tiver Caralho Olha, quase o Felipe roubando aqui, Oh E aí, ia roubar aqui. E aí, ia roubar aqui. Ih, de milhão, tô falando de mim aí. Peguei-me aqui na novidade, deixa eu ficar falando de mim. Carregando vocês, gente. Ah, na moral, se eu morresse agora com uma heavy, eu ia me matar, velho. Um dia até morto, mas você ia matar uma boca, velho. Oh! Eu tenho um shieldinho pra te... Eu não posso incentivar as pessoas a fazer isso, né? Desculpa, gente. Eu não... Não iria me maltar. Me maltar. Tem um shieldão na garagem lá, naquela última... Ah, velho, eu vou te maltar, velho. Dropa shieldão aí... Oh, naquela casa lá, ó. Tem shieldão lá. Na garagem. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Tem um baú aqui nessa casa. Dropa aí, Cleitinho. Porra. Mas eu usei os bagulho, velho. Eu só não quero ir sozinho pra não me matar. Oh, tá naquela casa ali, ó. Naquela casa azul, vermelha e branca. Vamos lá, velho. O Felipe só me ignora, mano. Oxi... Oxi. Eu nem tenho. Vai te fuder, Ricardo. Tô com pau. Vai engolir uma piroca de um marcado. Já fiz isso hoje. Tô cansado. Ah, eu não tenho material. Eu também não. Mano, eu tô com quatro madeiras. Mas temos material ali na frente. Ô, grisado. Cês nem tão ligado, mano. Até mudei meu estilo da live, mano. Não tirou se inscreva, né, mano? Não tirei, mano. Só que eu deixei um pouquinho menor. Dá. Tá muito bom, velho. Oi, Jeff. Oi. Oi, Jeff. O que que tem, Jeff? Eu sei que eu sou a foda. Meu Deus, não tem madeira. Ela tá muito, mano. Dá pra minerar essas cedras aqui pra pegar só. Bota. Fale. Trepe. Ah, sério que só eu não tenho kill, mano? Como assim, mano? Não tem o quê? Kill. Ah. Não, não. Que luxinho tem kill. É que o dono da parede sempre vou carregar. Como é que o clã tem kill, velho? Caralho, velho. Eu sou pro player, tá ligado? Ele é pro player. Ele é pro player. Ele é tipo DBL, velho. O pior é que... Ah! Meu Deus, eu tô até teleportando aqui, velho. Ah, ah. Eu vou morrer. Sei que caralho. Sim, vai morrer. Eu vou morrer, mano. Mano. Mano, o Cooper de três de vida. Mano, meu Deus, que tá muito bom isso aqui agora. Eu vou morrer já. Eu deu três vidas. Nossa, dá um TAB aí, dá um TAB. Um TAB? Não, nem dá, velho. Eu não vou dar, velho. TAB ou M? Ui, tem um DROP aqui. Vou maligruzada. Sentindo. Eu vou morrer enquanto aqui. Aí eu vou morrer. Não, nem dá um TAB. Não, nem dá um TAB. Vai, vai lá. Tem um TAB ali no DROP. Tem um TAB ali no DROP. Tem um TAB e um TAB no DROP. Olha o GP, mano. Olha o GPL. e aí mano caraca velho eu acho que é azul velho nossa nossa eu to muito cavalo ô tu quer coisa? eu to levando aqui ah tem mais um churidão são dois? vai deixa eu tomar então eu to levando essa dor do meu então ta velho ô alguém sabe jogar de trap? eu vou te dar aqui só dropa só dropa eu tenho deus ok mano não muito velho eu sei se quiser eu vou pra bala de sniper também ô eu vou te dropa uma coisa de chegar no safe ó parou de lagar agora tá na final da partida não se fosse também parou de lagar não é um pc test quem ta comendo o teclado com a mão é o philip velho o teclado do philip faz tá 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 eu joga com a mão assim ó o teclado o teclado o microfone dele é é assim ó peraí deixa eu aumentar as sensibilidades depois da tv não e o que que o cara aqui o cara vai explodir o nosso o... o cara vai explodir no nosso au... o ou, o ca- o nosso equiparinho no login em play ffc ea galera vc tá falando que o login em play desgraçado meu deus meus ouvidos meus ouvidos cara é uma ideia meu irmão eu estupro as menina meu irmão as idei E agora a Cirlanda aqui em baixo E agora a Cirlanda aqui em baixo De nada MEEE Eu não consegui Ah mano A maioria deixou Só fechei Ele usou como assim Ele deu a fuga velho Ele deu a fuga Deu O cara diminuíla O cara deu a fuga velho Pra onde ele foi Bota a cara que toma Ele já morreu Tem rede aqui gurizada Onde garaio Alguém ta ouvindo um carro também É tua mãe Não um carro É um fofo também Ih me fuderam Alguém ta me fuderando muito hard Alguém ta me fuderando muito hard Como se arreste mano Oh tem um cara aqui ainda Que KEEE Eu tenho certeza que o bagulho brilhado no Filipe. Ai Filipe desgraçado. Peraí Filipe, eu vou te ajudar aqui. Oh, sai, 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 sai. O cara tá skin nova. De nada. Oh, tem mais um cara, tinha mais um cara lá. Ele meteu o pé. Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Entra aqui, entra aqui. Se eu morrer é culpa do Filipe. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Oh, dá uma peça da P90 ai. Eu vou botar... Oh, cês tem bala de bazuca ai mano. Cara, o Jubileu não tá no ventinho. Não, o cara é mortal. Não, o cara é mortal. Ei, cês tem bala de bazuca? Os caras são ruins, velho. Dropei aqui, velho. Alguém vem shield. Meu, olha o bazuca. Ou, duas bazuca. Vai até aliada. Nossa, malu, o cara quase se matou o cara. Meu Deus, velho. Nem fudendo. Nossa. Tá ali embaixo. Ah, vai se fudendo. Como é que esse cara me matou, mano? Esse cara é um co... Nossa, se eu morrer eu vou ficar muito fudendo. Ah, mano, o cara me deu uma barça, ó. O Jeff, vim em relac, Jeff. Vim em cima. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe, vai, Felipe. Boa, Jeff. Alguém riu aqui. Não, não, não. Jeff, vim cá, Jeff. Aonde, aonde, aonde? Aqui em cima. Domingo, na frente. Eu ajudo o Felipe. É pra ajudar o clã? Não, me rila. Tá, calma, tu ou o clã? Cadê tu? Eu vou morrer pra safe. Ah, tem que me matou. Ah, tem que me matou. Ah, eu morri pra safe, velho. O cara tá de tratamento de filho. Vem, vem, vem. Tem cara que atrasse, que atrasse. Deixa que o filho matasse ali. O que é esse bonitado? Caralho, velho. O cara tá aqui em automática, velho. Esse cara que me matou, velho. Onde é que a gente vê aqui? Onde é que a gente vê aqui? Meu Deus! É mal. Eu errei. 90% da posse de bola. Bora todo mundo sem skin, então. Todo mundo sem skin. Ai, mano. Sem skin, mano. É. Sem nada. Tudo... É, sem nada. Beleza. Dispo clã. Cleitinho, botar... Não. Boa aí sem skin. Clã, sem skin. Sem nada, no caso. Ah, não tá fazendo essa bosta do caralho. Que que tu tem que fazer ainda, velho? Eu, eu fiz... De dano na cabeça. Boa. Ah, mano. Olha lá, viveu o meu... Meu bagulho. Eu acertei tipo 0% do tiro no cara. Parinho. Vamo lá ver se o pessoal ataca. Para. Ataca. Tá. Uh, a pompa é minha, papai. Ah, velho! Que bagulho travado do caralho, mano. Olha isso, olha isso! Ah, 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 ah... Me tá.. Meu. Não, eu sei que tem quem... Ah, pode ver essa live aqui, mano. De novo... Não clica. Não clica. Não clica comigo. Opa, eu roubo isso. Ui! Vai te ver, meu filho. Ah, tá, mano. Mas primeiro, deixe-me tirar uma selfie. Mano, vamo torres, velho. Mano, mano. Mano. Ah. Alô. Alô. Pulei. Também já pulei, manito. Todo mundo pulou. Adicione aí no direct, mano. Adicione, direct, tudo. Ô, Felipe, tá falando de maconha? Não. Nossa, mano, tô um pouco alto. Ô, ô, Felipe. Eu vou morrer, eu vou morrer. Vai sair um maluco comigo. Vou morrer, mano. Eu vou morrer, vou me fuder. Mano, tá ligado que eu vou morrer. Não, filho da puta. Cavalo imundo do caralho. Nem me fuder, meu. Nem... Que? Que que acontecendo, velho? O de M4, o de M4... Ah, vai ter bala no cu. Ele fez um jogo quebrado. O de M4... Odeio... Odeio o C4, tiro de M4 no cara. Ah, não, mano. Que jovem, mano. Que? 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 Não. Ai, meu... Velho. hã, 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 como assim velho? Com esse lag tu não vai. Não, não vai, meu, nem fidelo tu vai. Tu vai morrer agora, mano. Olha, espera. Morreu, já. Caralho! Que? Que? É que para que tu criou a escada, e ele tava no meio da escada, ele fosse... Não, não, não. Não, é que o jogo é bom, mano, para. Ah não, é que o jogo é bom, mano. Mano, para que o jogo é muito bom, mano. Oh, eu me sinto um merda por estar no... No 56, mano Puta! Ô, ô, ô Caralho, velho Onde é que ele? Oi Tu vai vir aqui na minha casa? Aham, velho Pra quê? Porque sim, velho Ah, pode crer Mentira, porque ele quer aparecer ao vivo na live Ao vivo na live Vai ficar na live até que horas? Sei lá, velho Até eu paro de jogar Que horas são, né? O 9 e meia Tem que pedir pra me mandar em T, mano Sei lá, velho Até umas 10, 10 e meia, 11 Bah! Pensa que foda, mano Se eu fosse, tipo... Se eu fosse um pouco mais famoso do que eu sou, tá ligado? Porque eu sou muito famoso Se eu fosse um pouco mais famoso, mano E tipo, sei lá, umas 4 pessoas assistissem a minha live Eu podia, tipo... Pedir, mandar o meu tema aqui na live E daí... E daí eles me mandavam, tá ligado? Os caras metiam... Não, não, vamos Torres Eu tenho que matar a cara em Torres, velho Pera, deixa eu me lembrar Deixa eu me lembrar, deixa eu me lembrar É... Onde é? Fala assim, ó Vivo, Lima... Oi? Não, fala assim, ó Vivo, Lima e Mano É vivo lixo pano, velho Mas dá pra ser de Limo, Lima e Mano Não, não, não é Não, não é Dá pra ser também Não é, caralho Mas dá pra ser Dá pra ser também Vivo comendo a mãe do Kruger Não Vivo comendo a... Separada a sílaba, Trouxe Ah, que moço dessa merda aqui Ah, coitinho já morreu Vivo comendo a tua pereca entupida Meu Deus, eu morri no loco Mano, tava tipo com a... Com o ataque... Ah, eu vou morrer Meu Deus Eu deixei o cara com três de vida Meu cu do céu Meu cu do céu Valeu Valeu Bah, rei minha live Que squad De quem é cordos? Caralho, velho O Cleitinho até quitou, mano Ah, é aquele quitou? Quitou não, velho Quitou não Ele quitou? Só apareceu ali embaixo Ele saiu do... Não, mano, não saiu, velho Não saiu Ele tá aqui ainda, velho Despacito Quere que eu freio Caralho, que pau Cadê os caras, velho? Ah, é teu cu Achou? Morri Nossa, tem cara de tudo calado, velho Normal pra ti morrer, né, velho? Mano, não tem como, mano Muita gente vai te fazer isso Que anos, velho Felipe, me ajuda aqui, Felipe Oh, se fodeu Meu Deus Tu viu isso? Eu vi, eu vi, eu vi Caralho, velho Cara, é mortal Felipe, deixa eu descer Esse poço Caralho Vai, trap 120 de dano Deu, velho 120, velho Quebra Não, mano Eu dei os dez tiros de ramp Puta merda, velho Eu, eu, eu Comecei a live Agora eu tenho que comer, velho Cê é foda Tô ali, você ficou a 62, mano Mamãe Meu, GG Ah, vai te fuder, seu corno É o que não Comprou um skin mais merda, velho Bá, Kenapinho, tu vacila, velho É o Kenapinho? Sim Eu não consigo falar com ele, velho O Jubileus não gosta mais de ti, Kenapinho Por que ele não fala assim? Ok Ah, ele falou um ok, velho Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô O que é isso? Eu vou falar com ele, eu sei que serve Ah Oi Alô, come on Alô, come on O que é isso? É tu, meu, não é um cara. Mano, me come aqui na pia. Não, tem uma foto que é melhor, mas depois eu boto. É o bicho do que está tudo na liberdade. Claro! Então, não é essa que está no teu WhatsApp. Oh, shit! 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 Bora, calma. Merda, vamos. É bem que o jogo está fofo curado. Filha da puta, roubo o meu tio. Nossa, tem que fazer... Nossa, perdi 100% de vida. Ah não, o sinapim morreu, velho. Eu vou ir junto com o Felipe porque ele vai me carregar. Meu Deus. Me ajuda, me ajuda. Vem jubileus, vem jubileus, vem jubileus, vem jubileus. Está indo, está indo, está indo. Eu tenho que salvar. Ah, eu estou tomando o meu bagulho aqui, velho. Vai se fuder, velho. Jubileus, caralho. Vem, porra. Estou chegando, calma. Seis, cinco, quatro, três. Nossa, sorte que eu sou muito bom. Rila, macaco. Calma, tem mais um cara aqui. Macaco, cala a boca, macaco. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, rila, 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 rila. Normal. Na moral. Calcinho. Oh, pai. Eu vou escapar. Eu vou escapar. Vai se fuder, que maluco. Eu vou comer na real, velho. Cabelo, 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 cabelo. Tô com fome, mano. Cala não, maluco mortal. Vai se fuder, que maluco. Que mortal, mano. Eu gastei um pente que deu naquela merda, daquela fingir no... Vai que é maluco, mano. Caralho, velho. Como o bicho não... Que skin foda. Que skin aí na loja. Ah, é foda o caralho. Não gostou. Não. Não. Que merda, meu merda. Meu, qual que é o motor de uma ser vermelha e preta e a outra ser branca? É que uma masculina eu tô filmando. Mas as duas são brancas, velho. Sei lá. Ah, não. O que? Dá pra ou ter jeito? É tudo que pode falar do chapinha. Tá. O que eu fiz? Ah, porra, tem que ir comigo, mano. Aí... Tem que ir na príncia 100% de chance de ruim. Eu vou ficar vendo lá. Tipo, não tô que eu competi com o tirão aqui. Mostra o tirão aqui, rapazinho. A namorada dele não... Vocês gostaram de alguma coisa que veio na loja? Não. É o foicebol. Só que eu não vou comprar. Foicebol. É. Alô. 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 Eu ainda não dei as 3 kills lá, velho. Não ganha nessa porra. Quem tá mexendo no celular é viado. Arroba, jebeta. Não tô, porra. Arroba, jebeta. O que tu pagou na sua bike? Morra, eu nem me lembro, velho. Como se quiser. Coitado é um cara que nem se lembra. Onde tu comprou? Hum... Tá ligado aquela... O que tu pagou na sua bike? Não. Tá ligado aquela lojinha, mano? Aqui, tipo, é... Descer no subway. Nossa, o jebeta... Ô, jebeta, pega aqui uma... Melhor coisa que eu te falo, ó. Caralho, velho. Jebeta roubeu o chudeu. Roubeu o meu baú. Caralho, mano. Jebeta é muito marado. Caralho, grafim. Que é? E eu ainda dropo uma choca pra ele. Mano, eu não posso falar disso até fora, cara? Caralho, tá muito. Não, eu tô perguntando por quê? Não, para, para. Não fala comigo. Fudeu, rapaziada. Aí, me ajuda. Caralho, vai se fudeu, velho. Porra, porra, porra. Eu tô indo. Ai, meu c... Porra. Me ajuda, gente, Jeff. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tem muito cara aqui. Meu pai. Ai, olha isso, velho. Eu nem vi o que que aconteceu. Tipo, eu acho alguma coisa. Foda, eu acho que é um chininho. Vai comer o café. Isso, eu vi. Tudo com o bota skin de merda. Acho que foi um pau, velho. Ô, que rapinho. O Jubileus manda chupar o pau dele. Por que o Jubileus manda por aí? Por que o Jubileus manda por aí? Exato, velho. O Jubileus é muito idiota falando isso. Não é, Kinapinho? Não é que o Jubileus é idiota falando isso, Kinapinho? Sim. Viu, velho? Até o Kinapinho tá puto contigo. Fala no cu do Kinapinho. Ô, ele falou no pau do Kinapinho, Jubileus. Pá, velho. O Jubileus tava selando contigo, Kinapinho. Tu que só chupou o pau dele, velho. É o que ele diz. Ô, Kinapinho, e as putas? Com a mãe tá bem? Comendo. Ok, isso. Olha, minha monetização, velho. Monetização. Imagina, não sei. Tu tem uma monetização? Hum? Zeb, tá com monetização no teu canal? Não. Ah, tá. Sim, pode ser. Feminifeministar. Vinte. Vinte. Trinta e sete, velho. Não, aqui na pinta. Tu tem, mano. Só que tu brava. Porque esse... É que tu tem que jogar o número de... Tem de piroca, velho. Eu não sei. Hum? Vamos cair aqui, ó. Aqui é da hora. Vai escuder, velho. Não, aqui é melhor. Isso é de... Não me tira, CDJ. Oi, eu vou superar só isso de novo, velho. Que que pulou, velho? Para aí, vamos lá, gente. Deixa... É o que? É o que? Abriu para a casa, então. Vá, aqui na pinta. Só vai, aqui na pinta. Só vou, ele... No cantinho, vai arrumar os caras. Mano, a roda que na pinta é tão grande, velho. É tão grande que ele consegue se comer. Ele se enfia no cu, velho. Ele pode se enfiar na pinta é a rola. Caralho, foda, velho. Imagina que massa, velho. Tem que ser o PID para cair para jogar uma manhã, meu irmão. Foda o PID. Não, salva o Pinapinho, mano. Cadê o Pinapinho? Cadê o cara? O caralho, cara, meu Deus. Meu Deus. O caralho, mano. Olha o Clip morrendo, cara. O caralho, que cagaço, mano. Não vai cá. O caralho, ele está ali, ó. O cara é muito deus, velho. O cara é muito deus, velho. Mata ele, o Felipe. Eu não tenho arma, porra. Caralho, velho. Esse cara é um deus americano. O que é o Pinapinho? O que é o Pinapinho? Ah, mano. O que é o Pinapinho? Meu Deus, eu estou doido. Mas o Pinapinho tem um pinapinho. O que é o Pinapinho? Isso não é, não é. Eu estou embaixo desse cara do Jack-in-Lonny. O que é o Pinapinho? O que é o Pinapinho? É o Pinapinho, velho. Vem, Jack. Isso, porra. Eu vou tentar arrumar o meu Pinapinho aqui. Oh, porra, velho. Pai de parar de rir lá Pô, sem querer, cara É, mano Eu tô fazendo a live, velho Ah, vai se fuder Olha esse cara, velho Foi o cara que me jogou um bagulho De voar, mano Nossa, ele fudeu Fudeu demais, ele correu tudo Ai, ai, ai Fudeu, 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 o carro que não tá tirando a gente Nossa, mas a gente dança Eu tô sem de dano, tá muito ferrado Caralho, vai se fuder Eu dei sem divisão dele, velho Que, mano Eu também não, velho Eu achei Eu achei que tu tinha matado o cara, velho E daí eu fui tipo, mó tranquilo Não, tá ligado, chegou o cara, caralho, velho É que tu é um lixo, tá ligado É, cala a boca, matei um Dois, velho Eu matei, eu matei um ou dois também, não sei Eu matei um, velho Respecte o que na piroca do que na piroca O que na piroca? 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 Ô, tá só dois, viu? O pessoal do live deve estar me escutando comer Ah, mano, eu não tivesse me ter essa picareta Eu adoro as minhas Tá, não era pra vir o default, mano? Não Default é meu ovo, eu tô com assim mais feio que eu tenho Eu dei a porra de bolso do coração, velho Mano, o que na viroca é maior do que eu conheço Tu, tu conhece quantas rola, meu? Ah, tu os pornôs não me assistiu Alô, alô Alô, 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 o Deus do santo O cara que nunca assistiu Claro, tá, mano Tem que ser Eliminações de metralhadora giratória Ah, um metralhado Do Leve Merda, aí sim Pera, leve ou giratória? Leve ou giratória Ah, tá Caralho, velho Caralho, vocês são muito precoce Sim, mano Quem será que foi o primeiro a ser precoce? Pimpinho Tu mesmo, caralho Não, o que dá fim foi o primeiro a pular Eu pulei porque todo mundo pulou Eu tô na minha casa Eu também tô na minha casa Eu sou muito engraçado Mano, eu tô indo com esse skin aqui, mano Ô, o Jepp na mora, né, velho? Caralho Mora? Uhum Mora Que silêncio O Jepp na mora, né, velho? Caralho, mano Eu queria pegar ele, mano Nossa ideia Eu também Eu queria Triste, né, velho? Porra, ganho com ele Ah, eu não tô nem com a picareta Ai, caralho Eu tô clicando E não vai, caralho Olha isso, mano Olha isso Eu tô clicando Eu tô clicando E não vai, caralho Ai, me come, porra O esquema é segurar o botão Ah, agora que eu desci Foi, velho Mano, que isso Eu tô voando Mas na rola O que vai ficar voando O bagulho é triste Mano, que bagulho Chato, velho Nossa, mano Eu desativei a Webcam pra Poder comer, tá ligado? Ah, a gente quer ver que tô medo E daí Olha isso Daí, tipo Eu queria mostrar Que eu tava clicando É uma das emoções Que eu era só Porque eu... Oh, nossa Meu Deus Vai tomar no meu ânus Eu não sei, velho Eu sei que... Ah, vai tomar no cu O cara teleporta E os caras voam Daí eu voo também, mano Caralho, o cara tinha uma escada dourada Fica mais no meu cu, mano Calma aí, Jeff Espera que eu tenho 12 ansaduras pra ti Ah, tu é um god, velho Ah, desculpa, eu não sabia Acho bom pra mim Acho bom, Jeff Jeff, vem cá Você tem o meu número pra tirar? Peguei, peguei Drop aí Mostra a rola aqui, meu filho Que isso, cara? Por favor, family friendly, mano I'm really friendly, meu irmão As ideias Quem aí tá assistindo o Lee Stride? Levetop Como é que é? Foi mal... Foi mal escrito Sei que eu sou um lixo Mas eu só quero grana, mano Tudo isso é... Eu não sei Me fugiu Se vocês acharem aí Uma metralhadora giratória Ou uma... Me dá esse chudão aí Que chudão? Eu tenho uma em minhas mãos Só que eu não vou utilizar Jota só a droga, Jeff Não, eu tô com um chudinho aqui, velho Olha aqui Eu tenho um chudinho pra ti, filho Cadê tu? Cadê tu não? Olha aqui, mano Um presente pra ti E aqui também, ó, mano Quem tá vendo de carrinho? Não sei Sei que eu quero A tua metralhadora giratória, mano Não tenho bala de sniper Não tenho bala de sniper Nossa, mano Tô com o barulho do carrinho, velho Daí, daí, daí Que napinho, que napinho Não, não Quero a arma giratória Caralho, ele ficou voando Valeu Pô, vocês não tem bala Pequena Tem mais o pessoal ali, ó Muito, valeu O chudinho tá lá pro canapinho aqui, ó Ô, canapinho O chubideus tá te pedindo alguma coisa O que é aqui? Acho que o chudinho, ele tá apertando aqui Eu achei o tapinho pra tu mostrar a rola pra ele Ó, você também Ó, não sei porquê, mas o pinapinho me lembrou Mano, mano, o pinapinho me lembrou Olha, mano, aqui tem aqueles bagulho de tempo, mano Ah, eu já fiz o... esse daí é o mais fácil Mano, pera aí Mano, a foto aqui na... Quantas vezes tá, cober Ele mandando um joinha Pô, mano, a gente não jogou com MC Pikachu Meu Deus, eu não vou conseguir, velho Ô, o pinzinho tem a voz de MC Pikachu Não, não tem, não tem Mano, claro que tem, velho Não tem, mano Mano, mano Ou, ou, consegui Ó, deu fogueira Ou, virou do Ipiranga as margens plácidas Combrado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Seu pior Dessa igualdade Conseguimos conquistar A própria morte Em seu seio Ó, liberdade Agora é o desafio nosso peito Eu tava cantando certo, velho Nossa teta Ah, você tem sete anos de idade Ó, anos Eu me lembro quando eu tinha Quando eu tava no prém Mas achava mó foda Por ter pinto Canta o hino Caralho, vocês tinham pinto no prém, velho? Não Não, mas ele falou que tinha pinto Ele cresceu depois, velho Meu Deus, tem mais Tem mais dois aí Bah, tô chegando, tô chegando aí, mano Tá, perdemos o jogo, velho Sem o que na pilota tem como Bah, vai se foder, vai se foder, vamos se foder Ah, vai se foder, o cara tem doze, velho Meu Deus, mano, vocês tavam longe pra caralho, velho Pois é, mano É engraçado que os judeus vão pular no contrário, né? Ah, porra, a gente tava aqui no bagulho Vocês que fugiram, tá ligado? Aqui tem um cara Ah, nem não vai viajar Não, não, não viaja Ah, isso aí não é um merda Vai tomar no meu cu, velho Vai tomar no meu cu MÊ É, mano, cara que tô Chamo o Vaian Eu vou sair depois daquilo Ah, daí vocês trollaram, velho É, é a vida Caralho, eu tenho um 813 de pau, velho Deixa eu falar um bagulho aqui Gurizadinha Dá um like aí Se inscreve, ativa o sininho É live quase todo dia Live quando eu tiver Assim, tá ligado? É nóis Não vai que tá, né, Jack? Hum? Não vai que tá, né? Vou Deixa eu terminar essa partida aqui pra live E ver eu ganho numa sala escola Vai Eu vou ir pro primeiro escola Porque eu tô foda de merda Não acho ninguém O que horas são? Nove e meia Nove e cinquenta Tchau 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 Tô com uma leve dificuldade pra achar algo nisso. Opa, pra onde vocês morreram pra lá? Sei lá, velho. Opa, pra onde vocês morreram. 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 Essa doeu. Eu boto fogueira. Merda. Opa, pra onde vocês morreram. Caralho, velho. O cara imortal, mano. Eu dei um tiro que tirou 85. Três tiros de rampa. Que jogo quebrado, mano. Opa. 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 Opa.